Amiga linda, quem já não folheou uma revista de moda e ao ver fotos daquelas mulheres estampadas por todo lado naquelas páginas, pensou em como há um mundo tão irreal ali? A gente até pensa em como a autoestima de tantas mulheres pode ser abalada com aqueles modelos de beleza, que são apenas modelos impostos pela moda e pela mídia. Essas imposições podem até fazer nós nos sentirmos com desconforto, com a realidade do dia a dia ali estampada tão diferente da realidade do outro lado de lá. Afinal, a realidade não tem tantos filtros fotográficos, tanta maquiagem retocável, cabelo perfeito, nem tanto Photoshop, não é mesmo? Sempre vai ter um dia que a gente acorda, se olha no espelho e faz uma careta para a nossa própria imagem. Nem as top models são de fato aquelas que estão ali naquela página de revista. Sabia que elas são pessoas super normais? São! Elas são mulheres que acordam também num dia ruim, se olham no espelho e também têm aquela sensação desconfortável. Curiosamente, uma sensação estimulada pela própria mídia ao qual elas fazem parte. Ou seja, amiga, não há esse mundo surreal ao qual nós não fazemos parte. Não! Nós somos poderosas. O poder está com a gente. É numa esfera mais ampla e menos enfeitada. É numa esfera mais real. Aqui é que acontece e ocorre o verdadeiro poder. Aqui! Amiga, você simplesmente se comparar com os outros é uma maneira de você perceber que existem diferenças. Mas não é uma maneira de você se medir. Quer saber? O maior clichê é a maior verdade nesse caso, tá? A beleza, ela vem sim de dentro. Existe uma frase famosa de uma estilista chamada Stella McCartney, filha do ex-Beatle, sim, o Paul McCartney, que diz o seguinte, ó. Minha definição de beleza é a paz interior. Amiga, não é isso mesmo? Quando a gente está feliz, tranquila, a autoconfiança brilha pra fora de nós. Quando você está em paz contigo, é hora de caprichar no exterior. Usa o que te faz sentir bem e encontre um estilo bacana. Mas não se meça e não tente reproduzir aquilo que você vê na mídia. Amiga, eu vou te contar uma coisa muito sincera. Você sabe o quanto eu já não participei de programas de televisão? O quanto eu já não interagi com essa mídia? A tela se fecha. As luzes do estúdio baixam. E a primeira coisa que todo mundo faz é tirar o sapato alto, já botar o chinelinho, já tirar a roupa desconfortável. De preferência, tirar a maquiagem. Ainda mais pra quem isso é uma rotina. Amiga, o lado de lá não é tão glamuroso quanto você imagina. Não importa, amiga, absolutamente nada que os outros imponham. Todas nós temos forma de nos sentirmos bem com o que nós vestimos. E a gente fica atraente sim. Se você olhar pra sua vida com beleza, se você tiver paz interior. E não precisa você fazer aquilo que você não quer, sabe? Não precisa você ficar se medindo pelo lado de lá. Qualquer mulher pode e deve valorizar o que tem de melhor. Então capricha no teu estilo próprio. Sim! Porque eu vou te dizer uma coisa, amiga. Um estilo próprio é um super charme pessoal. E aí, amiga linda? Você gostou da dica? Então não deixe de visitar o meu site, mulhermagnetica.com.br E assinar a minha newsletter 100% grátis. É só você entrar no site e deixar o seu e-mail na caixinha que tem na parte de cima. E clicar no botão onde diz assine a newsletter. Você vai receber vídeos e dicas sobre amor, relacionamento. E conquista diretamente do seu e-mail. Gratuitamente. E você poderá se descadastrar quando quiser. E aproveitando que você está no site, não deixe de dar uma lida em todas as dicas que há por lá. Porque são centenas de dicas pra você, amiga. Então é isso aí. Vá no meu site, mulhermagnetica.com.br Assina a newsletter 100% grátis. E a gente mantém contato uma com a outra. Por e-mail, amiga. Assim a gente faz uma troca. Vai lá, se inscreve. No que depender de mim, nenhuma mulher será deixada para trás. E aí E aí E aí E aí